1, 2, 3 Sempre que acordo de manhã procuro queijo Tomo meu café e a mamãe me dá um beijo Mas esta manhã não encontrei alguém que comeu Se pego o safado ele vai virar comida de tubarão Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Descobri que o safado era um roedor Deixou seus astros de merda pelo chão Vou persegui-lo sem tirar muita dor Cortarei suas bolas O farei lamper minhas botas Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry 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 Atirei o pau no rato Mas o rato não faleceu Dona Chica Dona Chica De mirou-se Só um berro que o rato deu Ai, 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 ai Senta em rolinho de papai Jerry 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 Não faças mais isso Jerry Seu Teimosinho Vou cortar sua barriga Morar dentro dela E acariciar O seu rei Bilim, bim, bim Jerry Pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry 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 Joe Jerry 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 Tchau, tchau.